O Vozes dos Biomas está no ar! Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Nosso bate-papo vai ser super enriquecedor! Nós vamos viajar pelos sete biomas brasileiros. Prepare-se que tem muita história por aí! O episódio de hoje do programa Vozes dos Biomas, blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucênios Cradarres, que tem como 78º convidado o filósofo, teólogo e educador ambiental popular Ivo Poleto, integrante da equipe executiva do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental e assessor da Cáritas Brasileira e Pastorais Sociais. Foi o primeiro secretário nacional da Comissão Pastoral da Terra entre 1975 e 1992 e é autor de uma publicação muito especial para nós, o livro Biomas do Brasil da Exploração à Convivência. Neste bate-papo ele nos conta os bastidores dessa publicação e tem formato de diálogo, isso mesmo, uma forma bem coloquial para chegar a todos nós e uma linguagem acessível. E claro, nos trazer as principais pautas do Fórum de Mudanças Climáticas. Nós agradecemos a sua participação, Ivo, e a primeira pergunta é como a experiência na Comissão Pastoral da Terra, CPP, te auxiliou na publicação do livro Biomas do Brasil da Exploração à Convivência? É um prazer estar conversando com você, Sucena, e também com os amigos pela internet. É claro, eu ainda era muito jovem quando comecei o trabalho na Comissão Pastoral da Terra. E já antes eu vinha trabalhando com camponeses. Então, o fato de estar trabalhando não apenas com camponeses, mas ligando a vida dos camponeses com a terra e a situação da terra no Brasil, é óbvio que isso foi desenvolvendo, inclusive, a minha curiosidade em relação ao que é a terra, como é que ela se constituiu, como é que ela se apresenta para nós. Então, na verdade, eu fui já ali, desde 1975, começando um processo que eu acho que ainda não completei totalmente, e isso é importante para quem nos escuta, para que percebam que não é fácil essa mudança, eu comecei, digamos, a me dar conta que a gente tem uma verdadeira mania, que é sempre pensar a relação com a terra a partir de nós mesmos, sem nos perguntar, afinal de contas, como é que foi que essa terra se organizou para poder, inclusive, permitir a nossa própria existência, a nossa vida aqui. E depois, junto com isso, Então, como eu tive na Comissão Pastoral da Terra oportunidade de trabalhar em todo o país, então eu andei o país inteiro, e muitas vezes, e conversando com camponeses em cada região, é óbvio que isso foi me dando um, como é que eu diria, um conhecimento muito mais direto, mais do coração, mais de quem vai se apaixonando realmente. Ao mesmo tempo, eu fui estudando, fui também aprofundando, tendo conhecimento na área das ciências sociais e também na área de educação, para poder realizar a tarefa e a missão da própria Comissão Pastoral da Terra. Então, está aí a raiz, digamos. Na verdade, a raiz é mais profunda ainda, porque, quando eu decidi, inclusive, me dedicar à compreensão dos biomas do Brasil, eu lembrei, foi lá da pequena propriedade do meu pai, que era do meu avô. Nós somos descendentes... Eu sou descendente de imigrantes italianos, que vieram no século XIX para substituir o trabalho escravo. Por acaso, os meus antepassados foram daqueles poucos que não ficaram nas fazendas do café e tiveram oportunidade de acesso a uma pequena colônia, como se dizia no Rio Grande do Sul, uma pequena área de terra. Então, eu nasci lá. Eu já nasci convivendo, digamos, com as energias da própria terra. E, certamente, aí está a primeira das raízes muitas que foram me dando essa coragem de olhar para os biomas do Brasil. Ivo, eu gostaria que você pudesse agora contar um pouquinho para a gente como é que é a estrutura, porque é um diálogo, é muito interessante o livro, é uma forma de acessibilidade às pessoas para trazer junto e contar um pouquinho sobre os personagens e depois você contar um pouquinho de cada bioma. O que você pode trazer para nós dessa história? Bem, primeiro, eu queria que ficasse claro para o pessoal qual foi a pergunta que orientou, digamos, a minha reflexão e a busca e, por isso, também o fato de escrever. A pergunta foi a seguinte. Como seria o nosso país, o Brasil, se a sua história fosse contada não a partir de nós, principalmente a partir de nós hoje e a partir da chegada dos primeiros colonizadores dos quinhentos e poucos anos atrás, fosse escrita a história também não só a partir dos primeiros povos que viveram aqui nessa terra, nesse grande espaço, nesse grande território, não. mais ainda, se a história fosse contada a partir daquilo que os primeiros seres humanos que viveram aqui encontraram já pronto, encontraram de vivo, encontraram de condições para eles poderem viver. Então, se a gente recontasse a história do nosso país, a partir, não apenas da história humana, mas a partir da história da própria terra, o que é que nós teríamos como resultado? Certo? Essa foi, digamos, a grande pergunta que me acompanhou do início ao fim. Tanto que eu sempre sugiro na leitura do livro, quem quer se aventurar a fazer isso, não é tão longo, são umas 130 páginas, é ler o início e o final. Por quê? Porque no início estão essas perguntas, certo? E lá no final está uma tentativa de síntese no sentido de dizer um pouco que Brasil nós poderíamos ter se a gente levasse em consideração tudo o que a gente tentou descobrir na reflexão sobre os próprios biomas do Brasil. Então, isso é importante. Agora, quando pensei como fazer essa comunicação, aí me ocorreu a ideia de que, na verdade, todos os jovens ainda hoje participam, vão para a escola e têm história do Brasil. E lá na história do Brasil, às vezes, o pessoal começa a contar o Brasil como se fosse a partir da chegada dos europeus e portugueses aqui, e aí vem todo o desdobramento, em geral, contado a partir das elites, contado a partir de quem foi tomando conta, né? Mas não se conta a história real do Brasil. Então, eu partindo da seguinte ideia, por que que um jovem ou uma jovem não poderia perguntar para alguém que tem mais tempo de vida, que tem, talvez, uma certa experiência e de conhecimentos, no sentido de dizer, escuta, a professora está nos falando isso do início da história do Brasil. Você concorda com isso? O que você teria a dizer sobre isso? e aí este senhor, em vez de recontar a história do Brasil com mais detalhes, com mais nomes, com mais datas, etc., etc., ele resolve provocar essa jovem, é uma primeira, uma neta dele, e aí ele provoca ela dizendo você gostaria de realmente retomar a história do verdadeiro Brasil? aí nós poderíamos começar a falar sobre isso num momento que a gente tirasse tempo para isso. E aí ela decide convidar alguns amigos, alguns colegas de escola que eram mais interessados, formam um grupo e esse grupo, então, é que se encontra com esse senhor e aí vêm os diálogos sucessivos sobre a história da Terra e dentro dessa história da Terra o surgimento dos biomas no Brasil e dentro dos biomas o surgimento de todas as formas de vida até chegar aos seres humanos e quais seres humanos até chegar aos nossos dias, certo? Então, invertendo a maneira de olhar a história do nosso país, em vez de partir de nós, partir da Terra que é a fonte de vida sem a qual nós não existiríamos nem por um segundo, certo? E tentar reconhecer a história dela, uma história viva, e agradecer, inclusive, que ela desenvolveu esses biomas nossos. Aí, quando eu falo de bioma, claro que, então, esses jovens perguntam, mas que palavra é essa? E aí, eles perguntam, mas o que significa esse bioma? E eu destaco lá que, se você olhar o conceito pelo lado da geografia, seriam espaços homogêneos em que têm características comuns, certo? Dentro daquele espaço. Mas isso ainda é geográfico, é físico, é muito ligado ao espaço, no meu modo de entender, não existe só o bioma no sentido geográfico, no sentido físico, existe o bioma já conhecido por nós com a convivência humana, já existe o bioma com os seus povos, antes dos povos, já existia o bioma com os outros seres vivos, certo? Então, o bioma não é só árvore, água, rio, não, é árvore, água, rio, peixe, seres vivos, os mais diversos, certo? Até que chega o bicho homem, o bicho, até que chega a espécie humana dentro dessa história. Então, é nessa perspectiva que eu vou fazendo com esse grupo um diálogo. Chama a atenção do seguinte, como está ligado à parte mais, digamos, pedagógica, quase escolar, inclusive, do interesse desses jovens, então, na estrutura do livro vai acontecer o seguinte, se começa a abordar um dos biomas, digamos, vou fazer só uma suposição, começa com a Amazônia, mas no final do capítulo se combina um trabalho com o grupo, o grupo vai ter tarefa de casa e, por isso, a reflexão sobre aquele bioma entra no capítulo seguinte, como primeira parte. Então, vai abordar, digamos, Caatinga, o semiárido brasileiro, mas termina na primeira parte a reflexão e a descoberta que eles fizeram, que os alunos, alunos desse grupo, companheiras e companheiros, fizeram sobre a Amazônia. São perguntas que a gente combina para poder fazer. E aí, entra no seguinte, bioma, vai fazer a mesma coisa no final e entra no capítulo seguinte. Então, assim sucessivamente até chegar à parte final do livro, que aí, sim, é um esforço de síntese para pensar o Brasil convivendo com os biomas. Por isso, o título, olhando a forma humana que tem acontecido na nossa realidade. Biomas do Brasil da exploração à convivência. Então, os seres humanos, quando se relacionam com os biomas a partir deles próprios e olhando seus interesses, são tentados e cedem à tentação de se apropriar e aí usar o bioma ou usar os seres vivos do bioma ou outros seres e aí usar para o ser humano. E aí, se dá uma exploração do próprio bioma e a gente trabalha com a perspectiva da convivência com o bioma. A gente acha que a exploração vai nos levar à morte dos biomas e à morte dos seres vivos nos biomas. Então, nós precisamos recuperar uma perspectiva de convivência. Quer dizer, nós temos que viver com os biomas. Então, nós temos que, inclusive, olhar qual é a situação dos biomas para poder, inclusive, trocar ideias para poder ver que iniciativas nós temos que ter, até inclusive que políticas deveríamos ter para garantir a vida dos biomas, que é a garantia da vida de todos os seres vivos. Então, só para retomar, o conceito de bioma, para mim, é berço de vida, é berço vivo e fonte de vida. Então, ele não é apenas um berço para a minha vida, não, ele é um berço vivo que vem de longa história e aí nós podemos nele viver. Então, é um berço criado pela própria terra, se quiser, também pode ser a imagem do jardim. são diferentes jardins vivos e fontes de vida nos quais nós estamos tendo oportunidade de viver. Eu gostaria, então, agora, se a gente puder falar pausadamente um pouquinho, só, na verdade, uma síntese, é a gente começar, então, pela Amazônia, né? Você poder explorar um pouquinho para a gente fazer essa viagem junto contigo, né? Faz de conta que nós estamos lá, esses estudantes, esses jovens, e a gente conhecer um pouquinho da Amazônia, começando pelo bioma. Quer dizer, se os biomas são esse berço vivo e fonte de vida nos quais, né? Ou no qual nós temos oportunidade de viver, então, nós, olhando para o território brasileiro, nós temos sete biomas, certo? Sete biomas. Já, para que a gente se dê conta dizendo o nome de todos eles, né? Começamos, assim, com a Amazônia, que é mais conhecida e é enorme, né? Muito extensa. Então, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, o Pâmpano Sul, nós temos a Mata Atlântica, temos a Zona Costeira, toda a região próxima do mar, e temos ainda a Caatinga, que é uma região semiárida. Então, são áreas bem diversificadas, por isso que são biomas, têm características próprias, e a gente precisa procurar conhecer cada um deles para conviver com eles, para respeitar as condições de vida que o próprio bioma oferece para a gente, não o contrário. Então, se nós quisermos começar, viu, Sucena, pelo mais antigo dos biomas, não é a Amazônia. O mais antigo dos biomas brasileiros é o Cerrado. O Cerrado é interessante, ele tem mais de 60 milhões de anos. Então, para nós, seres humanos, que estamos por aqui como povos, há 12, 13, 15 mil anos, se vale o argumento lá do Piauí, na pesquisa ali, talvez 40 e poucos mil anos, mas, se nós compararmos isso com a história da formação do bioma Cerrado, é muito pequena a nossa presença, é uma virgulazinha, mais de 60 milhões de anos atrás, a Terra constitui, organiza o Cerrado, certo? Então, forma o Cerrado. O Cerrado, ele dependeu, evidentemente, dos movimentos, inclusive, anteriores da Terra, dependeu de movimentos anteriores, de tal maneira que se formou aqui uma região relativamente plana, relativamente plana e alta. Por isso que a gente fala que é um planalto, certo? É um planalto, não tem vegetação muito alta, tem áreas, tem ecossistemas dentro do Cerrado que também tem uma vegetação mais alta, é mais próximo de rios, mais próximo de água abundante, então, tem vegetação mais alta. Mas, a maior parte do Cerrado é formada com uma vegetação mais baixa e, como tem um clima, interessante, mudando os vários elementos, como tem um clima que é dividido entre tempo de chuva e tempo sem chuva, certo? Você tem seis, sete meses com chuva e outros seis meses, em torno de seis meses, sem nada de chuva, praticamente, uma chuva ou outra, mas que não forma nem sequer um córregozinho novo. Então, a vegetação tem características justamente adequadas para esse clima, inclusive, para esse ritmo de chuvas. Como ele é muito alto e tem esse ritmo de chuvas, também ele é um clima mais seco. Não tem grande umidade. Esse período que não chove, que agora é o período que nós já estamos entrando nele, vai justamente do mês de final de abril, maio, até setembro, certo? de outubro e vai atrasando agora, porque vai complicando, né? Nós mexemos no bioma e aí diminui o tempo das águas, o tempo das chuvas. E, por isso, agora, só se firma a chuva lá por novembro. Quando eu cheguei aqui no Cerrado, saindo do Rio Grande do Sul e outro bioma, portanto, e vim viver aqui no Cerrado, era, era assim, matemático. Na primeira semana de setembro começavam as chuvas. Tanto que havia uma expressão usada pelo povo onde eu fui viver no interior, eles diziam não há sete de setembro sem chuva. Lembra que o sete de setembro era obrigatório fazer aqueles desfiles para lembrar, né? E aí, é lembrar a história nossa, né? E a história da colonização, na verdade. Então, era com chuva. Agora, quando que chove no início de setembro? Já está chovendo lá por outubro, no final de outubro, às vezes entra novembro para firmarem as chuvas. Então, aí são mudanças já no próprio bioma Cerrado. Então, o Cerrado, ele tem características muito próprias. A gente poderia pensar, mas como chove só um período e o outro período é sem chuva, então, devia ser uma região seca. Não é. não é nem semiárida. É uma região extremamente viva, cheia de vida. E não só para ela. Ela tem um tipo de solo. E aí, a gente vai descobrindo. Ela, a própria vegetação, nesse tempo todo em que foi se formando o Cerrado, a própria vegetação foi inclusive se adequando às características desse bioma e aumentou o tamanho das suas raízes e multiplicou as raízes. Então, cada árvore que aparentemente é baixa fora do solo, ela é profunda. Muitas vezes chega a três, quatro, cinco vezes o tamanho da árvore que a gente vê aqui fora. Então, tem raízes imensas e profundas. Com isso, as árvores ficam em condições de viver mesmo nesse período que não chove, certo? Mas elas prestam um outro tipo de serviço. É tão intensa ou era tão intensa a chuva no período de chuvas que as raízes das árvores ajudavam no tipo de solo do Cerrado que é mais arenoso, certo? O tipo do solo do Cerrado que é bastante arenoso, essas raízes ajudavam a água a entrar no solo e ir mais profundamente. Tanto assim que esse é o bioma que alimenta os aquíferos. Ele alimenta aqueles grandes depósitos de água que nós temos lá no interior da Terra, certo? E que vão, inclusive, garantir a água no período do que não chove. Se nós olharmos, só para a gente já se dar conta como também se relacionam os biomas, o Rio São Francisco muito provavelmente nem existiria se não houvesse os aquíferos alimentados pelo bioma Cerrado. Certo? Da mesma forma, não poderia existir o Pantanal se não houvesse essa característica do bioma Cerrado que guarda água no seu interior e depois vai servindo pelas veias. Aí se formam nascentes, córregos, rios e vai alimentando o Pantanal, vai alimentando... Na verdade, o Cerrado alimenta de água todas as regiões do país, inclusive a Amazônia. Na verdade, nós vamos descobrir que ele devolve uma parte da generosa água que a Amazônia lhe oferece. Mas se ele não tivesse essa estrutura, se ele tivesse um solo igual ao da Amazônia, ele não teria... E não fosse alto, certo? fosse baixo como é a Amazônia, ele não teria condições de guardar água e depois devolver, servir, inclusive, para garantir uma parte da quantidade imensa de águas que existem na Amazônia. Então, o Cerrado é essa maravilha feita pela própria terra, pela natureza da terra, na evolução que a terra fez, e é extremamente rico, é um dos biomas mais antigos e mais diversos, quer dizer, que mais tem diversidade de formas de vida, certo? Então, lá, quem vai procurar no livro, a gente vai destacando, inclusive, que tipo de seres vivos, tal, e é um dos biomas que, evidentemente, vai receber também seres humanos que vão chegando nessa região. Ivo, agora você vai levar a gente para qual bioma que a gente está super curioso aqui, né? Do Cerrado foi belíssima, né? Tua colocação, nosso berço das águas, né? Agora a gente vai para onde? Para onde a gente vai viajar com você? Então, vamos para a Amazônia, certo? Vamos para a Amazônia. A Amazônia é um dos biomas mais novos, certo? Ele não tem uma história longa. Por quê? Porque antes disso que a gente vê agora da Amazônia, que é aquela floresta com árvores muito altas e é uma floresta densa, quase que fica escuro dentro, né? Com muita água, né? Com muita água, não só nos rios, mas também entrando no meio das árvores, etc. Não foi sempre assim essa região. Relativamente, claro, dentro da história da Terra, os tempos são mais longos, né? Mas, relativamente, ela tem uma história mais recente. Antes, a vegetação era até relativamente parecida com a do Cerrado, certo? Havia uma vegetação, mas havia menos água, havia menos umidade e havia menos, portanto, também floresta do tipo que nós conhecemos hoje. Quando foi e como foi que a Terra foi gerando, digamos, a existência da Amazônia. Aí vem a longa história da Terra, né? Como é que se formou a Cordilheira dos Andes? se a gente olhar o mapa da América Latina, a gente vê que tem uma Cordilheira que separa um lado do Oceano Pacífico e depois todo o território da América, da América do Sul, que vai até o Atlântico. Como é que se formou essa paredão, um paredão aí de até 6 mil metros de altura? Evidentemente, foi com os movimentos que a Terra foi fazendo até ela se esfriar, até ela tomar as formas que nós conhecemos hoje. Então, teve revoluções, teve explosões internas. É bom lembrar que o miolo da Terra até hoje é fogo. Lá dentro é fogo. De vez em quando tem uma explosãozinha aqui ou ali, né? para lembrar que a Terra na verdade e aqui onde nós habitamos é uma pequena camada que está em cima de fogo lá embaixo, certo? E na longa história se formou aquela a Cordilheira dos Anjos. Isso foi essencial. Por quê? Porque aí com o tempo as chuvas foram por um lado, depois os gelos porque se formou aquelas montanhas e aí lá naquele alto se forma gelo. Nós falávamos que era gelo eterno. Então, se forma gelo e ele também desmancha nos períodos mais quentes. E aí forma água, forma corrigos, rios, certo? Então, ele passa a correr água para o lado Pacífico e também para o lado do Atlântico. Antes, quando era mais baixo ali, a tendência era ir mais para o Pacífico e menos para o Atlântico. Então, quando se cria condições para que muita água que vem da Cordilheira dos Andes entre nessa parte baixa, lembrar que, inclusive, provavelmente, essa parte baixa foi mar há não muito tempo atrás, você imagina que a gente chega até Rondônia e tem aí uma altitude de 40, 50 metros só sobre o mar. Então, é baixo e acontece que chegam essas águas, provavelmente, então, o mar também foi baixando, chegam as águas doces, vão entrando e aí forma todo esse conjunto de condições que cria a Amazônia. Então, a Amazônia se cria quando existe muita água, grande quantidade de água que vem da região da Cordilheira dos Andes e aqui do Cerrado, que o Cerrado vai também, fica mais alto do que ela e vai jorrando água. Então, somando tudo, muita água, aí se formam rios imensos, caudalosos, não tão caudalosos, mas com muita quantidade de água e aí se cria um novo desafio. Por quê? Porque é uma região que está nas partes mais quentes do planeta. Nós estamos quase no Equador, na parte mais barriguda, digamos, do planeta e aí o calor é maior, o sol bate mais intensamente e é da relação entre o sol e essa umidade, essa quantidade grande de água que se forma então muita umidade. Formando muita umidade, você vai ter seres vivos que vivem na umidade, você vai ter peixes, você vai ter toda uma diversidade própria desse novo ambiente de vida, esse novo berço, que aliás é um berço imenso. e por outro lado, é importante lembrar que tem um outro efeito que é o seguinte, as árvores, quando elas aumentam de tamanho, elas passam a ter mais folhas, elas passam a ter ramos, elas passam a ser, estão lá para cima, ficam quase concorrendo uma com a outra para ver quem é mais alta, certo? Por quê? Porque tem muito alimento aqui embaixo, tem muita umidade, as raízes vão profundas também, mas num solo que não é o solo do cerrado, é um solo diferente, certo? E vai penetrando, e aí o que acontece? Acontece que elas, as árvores, não só recebem a chuva, elas também ajudam a umidade que vem do mar, que normalmente vem do Atlântico, elas ajudam também a formar mais umidade no espaço, no ambiente do espaço, que é a atmosfera. Então, se vem umidade do mar e elas também jogam umidade, o que vai acontecer? É o que nós, recentemente, os cientistas nos ajudam a definir como rios voadores. Então, você tem uma quantidade tão grande de água na forma gasosa aqui em cima e que a gente só percebe quando se formam nuvens e aí volta como chuva, certo? É tão grande a quantidade que não cai toda de volta na Amazônia. E sim, os ventos levam, por causa da dinâmica da natureza do próprio planeta, os ventos tendem a ir mais do Atlântico para o Pacífico. e aí parte dessa umidade, uma parte importante dessa umidade vai se deslocar lá para o lado da Cordilheira dos Andes e chega lá e encontra aquele paredão de seis mil metros. Aí acontece o que o pessoal da Amazônia, principalmente lá do Acre, em outros lugares, eu encontrei um cantor lá popular que ele tinha uma música, uma composição dele que chamava Quando o Vento Faz a Curva. E ele achava que era o vento só. Mas, na verdade, ele estava descrevendo o movimento dos ventos que chegava na cordilheira dos Andes uns 50, 60 quilômetros adiante de onde ele vivia e que ricocheteava e mudava de direção e vinha para o lado do cerrado e vinha para o lado do sudeste brasileiro e vinha para o lado, inclusive, de toda a América do Sul, principalmente a parte que vai até a Argentina. E aí vem umidade e, dali, a possibilidade de existir chuva, umidade, fertilidade de solo, por exemplo, na região sudeste do Brasil. E, se a gente olhar no mapa MUND, o mapa do planeta todo, seria uma região árida e seria um deserto. Não é deserto porque existiu e ainda existe a Amazônia. A Amazônia fornece água e torna fértil essa região. Certo? Então, o cerrado é agradecido à grande quantidade de chuva que ele recebe, à grande quantidade de umidade se transforma em chuva e isso possibilita que ele guarde água e até devolva uma parte e distribua outras quantidades para outros biomas. Certo? Agora você vai nos levar para onde? Vamos para o Pantanal que está ali no lado do cerrado. Deixa eu fazer uma observação. De todos os biomas do Brasil, só temos um que é exclusivamente brasileiro, que é a Caatinga. é a região semiárida brasileira. Essa é brasileira. O próprio cerrado tem algumas entradas em outros países. Certo? E o Pantanal, nós temos uma parte do Pantanal, assim como temos uma parte do Pampa, assim como temos... Sabe? Então, não é exclusivo e característico do Brasil. Então, o Pantanal tem inclusive uma parte dos estudiosos que gostariam de que ele fosse considerado apenas um grande lago, um grande pântano do cerrado. Porque eles dizem que ele depende tanto do cerrado que não dá para considerá-lo como um bioma, algo que tenha características próprias e quase autonomia e tal. Mas é tão diferente a condição de vida no Pantanal, é tão diferente que nós preferimos assumi-lo como um bioma também. Então, o Pantanal é o bioma das águas. É um bioma que vive muito mais do que a Amazônia de ser, digamos assim, um espaço em que você tem pequenas áreas, quase ilhas de território e você tem muitas águas correndo, muitos rios, muitas... E, por isso, também tem uma vegetação característica, tem vida dentro das águas que é característico, tem condições de vida que os seres, todos os seres vivos e o próprio ser humano vai encontrar lá que são diferentes do Cerrado ou da Amazônia. Por isso que nós consideramos o Pantanal um bioma característico, único. E nós dizemos que ele é quase o Pantanal da beleza. Se a gente olhar hoje já está muito ameaçado o Pantanal, claro, pela ação humana, mas se a gente olhar o Pantanal que certamente os povos primeiros encontraram ali, deveriam viver de boca aberta, como a gente diz, deveriam viver maravilhados o tempo inteiro, maravilhados, maravilhados, por um lado. Por outro lado, a intercomunicação, se já na Amazônia foi principalmente pelos rios, pela água, aqui é a água que é o meio de intercomunicação. E é também o espaço de interligação dos próprios seres humanos, dos próprios povos que vão viver nessa região, se comunicam por aí e vão fazendo, construindo as suas condições de vida. E, de fato, o Pantaneiro é, hoje, a gente fala Pantaneiro, mas se nós falarmos também dos povos de longa história, os povos indígenas do Pantanal, eles têm características inclusive culturais diferentes. Por isso que nós chamamos, inclusive, povos Pantaneiros, são povos daquele bioma. Tem até jeitos diferentes de falar. Tem uma maneira, se você pega até os poetas, no caso da nossa língua, são poetas que se expressam de uma maneira própria a partir do ambiente existente na vida do Pantanal. Então, temos aí já três biomas. Vamos para o Pampa, quem sabe? Vamos logo lá para o sul do Brasil. O Pampa, o nome Pampa nem é brasileiro. se sabe que o nome Pampa é um nome indígena, mas que tem suas raízes na área extensa de Pampa que existe, que pega o Uruguai, pega a Argentina, toda essa área ali, uma imensa área, que tem como característica principal não ter grande vegetação. é uma área aberta, é uma área mais de vegetação baixa, de cobertura mais de gramíneas. Tem muita água também, porém, tem água e tem muita umidade e tem... Por quê? Porque é uma região fria. É uma região fria e é uma região que tem a umidade que se forma a partir das águas que vêm inclusive da parte sul, que vêm da parte mais fria, como a Argentina, como uma boa parte do Rio Grande do Sul. E tem como características uma... Digamos, um solo que não é muito profundo, certo? É um solo que vão tentar produzir lá outras coisas, dizem que é um solo pobre, assim como o solo do Cerrado, é considerado um solo pobre, só que, nos últimos tempos, com a capacidade humana de interferir nos biomas e aí fazer correção dos solos, hoje e nos últimos tempos, o bioma pampa sofre uma agressão imensa com o plantio justamente de árvores para a indústria, quer dizer, não é nada de floresta, são árvores plantadas para serem cortadas e utilizadas pela indústria, seja para o papel ou para produzir papel ou outras coisas. e isso está interferindo no conjunto das características diversificadas dos seres vivos próprios do bioma pampa, que, de novo, são diferentes dos do Pantanal e de outros, por quê? Porque, mesmo havendo água, a água parece igual nos biomas, mas ela, na verdade, é água que está convivendo em um clima diferente, com um regime de chuvas diferentes, está convivendo com vegetação diferente, está convivendo, portanto, também com seres da água, seres próximos da água, seres vivos, outros que se arrastam, seres mamíferos, etc., que são característicos da sua região. Então, o Pampa é uma região muito interessante, por quê? Porque terminou sendo, digamos, utilizado principalmente para a criação de gado, como era uma área muito aberta, aí se começa a fazer criação de gado mais extenso a partir, evidentemente, da entrada da colonização nessas áreas do sul do país. Então, uma coisa muito resumida do Pampa, poderíamos ir mais longe. Mas eu quero lembrar os outros biomas. Nós temos Mata Atlântica. A Mata Atlântica é a mata que os primeiros colonizadores viram quando chegaram pelo mar, pelo Atlântico. Certo? que ficaram encantados. Ficaram encantados. Inclusive, o que escreveram, como para os reis lá, que depois, por decreto, tomaram conta de tudo, certo? E não reconheceram os povos aqui existentes. Aí, eles descrevem encantados tanto a beleza, por quê? Porque vocês imaginam chegar do mar. você tem aí a zona costeira que nós vamos falar em seguida, que é uma parte baixa, extremamente cheia de vida. E aí vem a Serra do Mar, e essa Serra do Mar é coberta de vegetação, certo? E uma vegetação bastante alta e bastante fechada. E quando se entra nessa vegetação extremamente rica de seres vivos, os mais diversos e também de água, porque se formam, evidentemente, se mantém muita água. Por quê? Porque é uma região e é uma vegetação que recebe umidade que vem do interior, que vem da Amazônia, certo? Vem do Cerrado e, por outro lado, também recebe umidade do mar. Então, está ali nesse alto, nesse meio, e é uma região extremamente rica. diversificada porque você tem a mesma Mata Atlântica em região com mais frio na parte sul do Brasil, porque você imagina, a Mata Atlântica se estende desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Então, você tem o mesmo bioma, que se modifica em áreas, em ecossistemas diferentes por causa do clima, por causa da mudança da temperatura e, às vezes, inclusive, do próprio clima. Quando chega no Nordeste, mantém-se com umidade, mantém-se com aquela mesma vegetação, mas, evidentemente, o calor dali é diferente do frio lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Paraná, mesmo São Paulo, etc. Então, a Mata Atlântica é uma região, é um bioma extremamente rico, diverso, cheio de umidade, cheio de diversidade de vidas, certo? E é, de todos os nossos biomas, o mais agredido, o mais... É onde os seres humanos, nesse pouco tempo, não estou falando só a partir da colonização, mesmo de antes, os seres humanos vão ocupando e, principalmente, nos últimos anos, com a velocidade do chamado crescimento econômico e desenvolvimento, nós, hoje, temos, há um debate sobre isso, mas as melhores informações nos indicam que talvez não chegue a 8% da vegetação nativa original. Você pode ter mais áreas, mas já é uma mata secundária, já não é aquela mata original da mata atlântica. Então, nesse sentido, é um bioma muito, muito modificado e que, talvez, se não recebesse a umidade tão intensa lá da Amazônia, já estaria sofrendo muito mais do que já começa a sofrer com estiagens, com falta de água, certo? Inclusive, a própria capital, Grande São Paulo, já teve ameaça de falta de água. E foi um bom aviso, mas parece que o pessoal não está querendo levar a sério. Porque, se levasse a sério, talvez, iria se dar conta de que não deveria alimentar a intervenção na Amazônia, destruindo a Amazônia, derrubando a floresta de lá e deveria, quem sabe, reflorestar a Mata Atlântica, recriar o máximo possível de floresta nessa região. Sem isso, corre, sim, o risco de chegar ao ponto de virar deserto. E aí, quem vai viver, que seres vivos vão viver aí, será muito difícil. Rapidamente, a gente assume zona costeira como um bioma por quê? Porque aí, a vida não se dá só na parte do solo que nós conhecemos, o solo continental. Ele se dá na relação entre o solo e a vida marinha. Portanto, ele entra no mar, seja por causa de ilhas, seja por causa da vegetação que entra dentro do mar e também da vegetação que está fora do mar, mas que é alimento para a reprodução dos seres vivos do próprio mar. Então, nesse sentido, é um bioma que tem como característica a garantia de vida, digamos, dos seres diversificados que existem aí, vegetais, animais, etc., da água, porque também você tem água doce, você tem a formação de lagos, lagoas, mas, por outro lado, ele é também, com a chegada da água, dos rios, etc., ele é também o espaço onde os próprios seres vivos marinhos dependem para poder recriar suas condições de vida. Então, imagine quanto desse bioma está sendo modificado pela construção urbana, construção de cidades na beira do mar, por outro lado, construção de iniciativas de turismo, iniciativas, inclusive, de produção de seres vivos de forma artificial, com produtos químicos, e agora, mais recentemente, inclusive, com implantação de produção de energia eólica, com grandes forres e interferindo nas características do bioma. Uma delas é exatamente as dunas de areia e a umidade que se forma a partir dessa formação das dunas. Então, a zona costeira é também um bioma e tem os seus povos, desde os povos indígenas de longa história, você tem os caissara, principalmente na parte sudeste e sul do Brasil, e você tem comunidades de pescadores de longuíssima data e que são comunidades tradicionais típicas dessa região próxima do mar. O último, não por acaso, eu deixo o bioma caatinga. O bioma caatinga é um bioma que nós sempre é apresentado como um bioma seco, como se ele fosse lá não dá para viver. Na verdade, não é correto. Ele não é um bioma seco. É um bioma que tem as pessoas encontram dificuldade e os outros seres vivos encontram dificuldades lá porque ele foi profundamente modificado. É verdade que ele é, assim como o cerrado, um bioma que tem características de tempos de chuva, não chove todo o tempo e a diferença com o cerrado é de que não há chuva sempre no mesmo período do ano, é diversificado o período. As chuvas caem não sempre no mesmo tempo. Às vezes caem intensamente num período e depois faltam num período mais longo. Então, ele é um bioma que tem características de semiárido. E nos últimos tempos, com as modificações introduzidas, evidentemente, é um bioma onde a dificuldade para poder se viver é maior. Mas, por outro lado, é também um bioma em que os seres humanos, a partir das comunidades tradicionais e das comunidades, eu digo, mais recentes vivendo nessa região, comunidades populares, não a iniciativa econômica de grandes empresas. As comunidades populares estão desenvolvendo uma verdadeira revolução no caminho de convivência com o semiárido. Então, aprendem e estão aprendendo a trabalhar com o bioma, inclusive, a guardar a água da chuva quando ela vem para ter água quando não chove. E para guardar, inclusive, a água para poder produzir e garantir a alimentação para você poder ter condições de viver nessa região. Então, é talvez o bioma mais castigado porque, de longo tempo, a colonização vai entrando nesse bioma e vai destruindo as condições de vida do bioma. E, por isso, agrava, inclusive, as condições de vida. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dizendo talvez seja o bioma em que os seres humanos, reagindo, estão nos dando, abrindo caminhos para nós aprendermos ou reaprendermos a conviver com cada bioma. Eu queria ter muita coisa para falar sobre cada um. Não, encantador, Ivo, encantador. É a maneira que você está colocando. Acho que é uma forma que a gente é prazerosa de ouvir a respeito dos biomas. com certeza, a gente iria falar horas e horas aqui. E você está falando de resiliência. É algo extremamente importante. Como a gente está chegando aos momentos finais do programa, a gente não pode deixar de mencionar a questão também do Fórum das Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental. Se você pudesse fazer suas considerações aliando os biomas à agenda do Fórum, que você acha pertinente, por favor. E desde já a gente agradece a sua participação. Isso. Então, o Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental foi, para mim, oportunidade, o trabalho desde que ele nasceu, ajudo nesse trabalho desde que ele nasceu lá em 2009, 2010, ele foi, para mim, o despertar, digamos, final dessa consciência da necessidade de nós aprendermos ou reaprendermos a conviver com os biomas. Por quê? Porque esse Fórum tenta justamente ajudar as pessoas, as entidades, os movimentos sociais e, se quiser, inclusive os partidos políticos, os responsáveis por políticas públicas, se darem conta de que o clima não está mais igual, que a atmosfera está modificada e que, por isso, nós estamos com a vida ameaçada pelo aquecimento que vai se agravando e esse aquecimento em cada bioma de forma diferente, mas esse aquecimento traz eventos climáticos que dificultam a própria vida do bioma e no bioma, em cada bioma. Pense, por exemplo, nas enchentes nas grandes cidades, Rio, São Paulo, agora recente, inclusive em Recife. Quer dizer, por que essas enchentes tão intensas e repetidas se dão cada vez em maior número, entre uma e a outra, a distância menor? Por quê? E essas enchentes, por que encontram população pendurada em morros e, por isso, são vítimas, inclusive, etc., etc.? Então, o Fórum, ele tem a missão de alertar sobre os efeitos das mudanças climáticas na vida da população. E, ao procurar ter informação, levar a sério isso e contribuir para gerar essa consciência, evidentemente, a gente tem a oportunidade de voltar a se relacionar com os biomas e a buscar recriar no que seja possível os climas de cada bioma, o ambiente de cada bioma, não deixar que sejamos vítimas de mudanças climáticas tão graves e tão profundas que, talvez, sejamos nós mesmos dispensados no planeta e, no caso, em cada um dos biomas. Isso não é impossível se não houver uma mudança profunda. Mas esse é um tema que está presente no livro e que, evidentemente, deveria nos levar a um outro bate-papo sobre o que é e como enfrentar as mudanças climáticas. Bom, eu te agradeço. Eu já até te convido para uma próxima oportunidade de a gente falar sobre justiça socioambiental, falar de adaptação, de mitigação, a gente poder abordar essa pauta que é muito interessante e é a pauta da atualidade. E gratidão por sua participação, Ivo. Tá bem. Eu que agradeço. A Mãe a Mãe a Mãe a Mãe a Mãe e a Mãe Legenda Adriana Zanotto